Que tambuzinho hein pai, vou até acender um pra escutar essa hein, não tem jeito Merece camisa 10, as novinhas do baile sentando da aula Merece camisa 10, as de rio das doces sentando da aula Ela vai com muita calma, ela vai com muita calma Ela vai, ela vai, ela vai, ela vai, ela vai com muita calma Ela vai, ela vai, ela vai, ela vai, ela vai com muita calma Merece camisa 10, as novinhas do baile sentando da aula Merece camisa 10, as de rio das doces sentando da aula Ela vai com muita calma, ela vai, ela vai, ela vai, ela vai, ela vai com muita calma Ô novinha, vou marabatua, ô novinha, vou marabatua Que saudade de tu sentado na cabeça do meu filho Ô novinha, vou marabatua, ô novinha, vou marabatua Que saudade de tu sentado na cabeça do meu filho Eu vou sentar, eu vou ficar Sento na piroca com a bunda devagar Sento, 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 sento gostosinho Sento, 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 sento gostosinho Mas eu não devagar Merece camisa 10, as novinhas do baile sentando na aula Merece camisa 10, as de rio das doces sentando na aula Ela vai com muita calma, ela vai com muita calma Ela vai, ela vai, ela vai, ela vai com muita calma Merece camisa 10, as novinhas do baile sentando na aula Merece camisa 10, as de rio das doces sentando na aula Ela vai com muita calma, ela vai, ela vai, ela vai, ela vai, ela vai com muita calma Ô novinha, vou marabatua, ô novinha, vou marabatua Que saudade de tu sentado na cabeça do meu filho Ô novinha, vou marabatua, ô novinha, vou marabatua Que saudade de tu sentado na cabeça do meu filho Eu vou sentar, eu vou ficar Eu vou sentar, eu vou ficar Sento na piroca com a bunda devagar Sento na piroca com a bunda devagar Sento, 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 sento gostosinho Sento, 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 sento gostosinho Com a bunda devagar Tchau, 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 t